R.M. Gravações E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Mas se a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Fique por dentro de toda novidade do Caio Costa Se inscreva no canal e siga Caio Costa nas redes sociais Eita, mas é Caio Costa e forró de periferia